Olá, muito bom dia, tudo bem? Resolvi gravar um áudio aqui pra falar sobre esse assunto aí com você, né? O primeiro passo pra sair de problemas financeiros graves. Primeiro, por que que eu resolvi gravar esse áudio? Nos últimos dias, na última semana, aí eu fiz o lançamento da nova versão do meu treinamento, Mente Sã pro Dinheiro e tal, foi muito bacana. Mas muita gente queria fazer a inscrição e tal, mas falou que não tem a menor condição, um só não estava desempregado, outros, enfim, foram várias e várias mesmas pessoas falando a mesma coisa. Então resolvi falar um pouco sobre isso aqui. E qual que é o primeiro passo pra isso, né? Pra mim, assim, a resposta sempre é a mesma, é a mentalidade, tá? A primeira coisa é a mentalidade. E por que que eu te falo isso? Posso te garantir que é isso. Vou dar um exemplo aqui pra você entender. Imagina uma pessoa, talvez seja o seu caso, né? Mas vamos colocar aqui, imagina uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo, né? A pessoa quer emagrecer. Qual que é o jeito mais fácil, vamos dizer assim, da pessoa emagrecer? Tem uma... Geralmente, quando a gente usa um recurso visual, fica mais fácil pra entender. Mas é uma pirâmide, né? Onde a gente fala o ser, fazer e ter. Quando você é uma coisa, você faz de acordo com o que você é. E quando você faz, você tem aquele resultado. Então, no caso aí do emagrecimento, né? Quando a pessoa quer ter o resultado ali do emagrecimento, ela tem que fazer algumas coisas. Então, por exemplo, se alimentar de forma saudável e praticar exercício físico, por exemplo. Só que se ela não for aquilo, ou seja, se a mentalidade dela for de amar hambúrguer, batata frita, enfim, né? Só comida que vai, que é comida, não é uma comida saudável. E ela gostar de ficar assistindo Netflix ou YouTube o dia inteiro e não gostar de fazer exercício. Ela não vai conseguir fazer, né? Quantas vezes aí uma pessoa começa a dieta e não termina de jeito nenhum. Ela não consegue ir pra frente ou entra na academia e sai. É porque ela não é aquilo, né? A mentalidade dela não é aquilo. Então, aqui pra questão financeira é a mesma coisa, tá? É preciso, antes de ter uma condição financeira boa, ou... Vamos colocar aqui estável, né? Como a gente tá falando aqui de problemas financeiros graves, não vamos nem pensar em prosperidade financeira. Mas uma coisa ali digna, estável, vamos dizer assim, é preciso ter a mentalidade de uma determinada maneira, tá? Então, o primeiro passo é esse. Mas qual que é essa mentalidade, Fabrício? Olha, posso te dizer que tem basicamente, são três coisas. Mas aqui eu vou te falar só uma, pra realmente você ter um norte, tá? Mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre as outras duas. E a primeira, primeira, primeira coisa é ansiedade e preocupação. É a primeira, a primeira mentalidade que você precisa ter, né? É eliminar isso, então seria no caso a serenidade, né? A tranquilidade. E assim, eu posso te assegurar isso por pelo menos três motivos, tá? Primeiro porque quando você tá muito ansioso, preocupado e tal, a sua mente não funciona como deveria, né? Então, em vez de ela ser usada pra encontrar a resposta, pra encontrar a solução ao problema, fica só remoendo ali cada vez mais, né? Então, isso é um dos motivos. O segundo é a questão de saúde mesmo, né? Acaba muitas pessoas tendo problemas mesmo de saúde, às vezes sérios, assim, por causa disso. E o terceiro, aí que tem relação com a questão da saúde, é que a pessoa às vezes gasta mais dinheiro ainda, né? Ah, tá ansioso, tá preocupado demais. Aí tem que ir no médico, tem que começar a usar remédio, aí gasta mais, gasta o dinheiro que nem tem. Então, tá preocupado com dinheiro e acaba tendo que gastar mais dinheiro. Então, posso te garantir que a primeira coisa que você precisa é realmente ter essa tranquilidade, tá? Uma serenidade. Ah, Fabrício, mas não tem como? Como é que eu vou ficar tranquilo e sereno se eu tô aqui cheio de problema e tal? A maioria das pessoas pensa que é o contrário, né? Ah, não. Primeiro eu resolvo o problema e depois fico tranquilo. Mas é a mesma coisa que falar que a pessoa que quer emagrecer, né? Primeiro ela vai ser magra pra depois mudar os hábitos alimentares, por exemplo. Não faz sentido, é óbvio que não é assim. Então, a primeira coisa é serenidade e tranquilidade, tá? Primeira coisa, primeira coisa. Ah, mas como que eu consigo fazer isso? Bom, então primeiro vamos baixar a ansiedade com relação a isso. E no próximo, na quinta-feira provavelmente, eu vou mandar pra você realmente uma resposta pra isso, tá? Como eu vi essa necessidade muito grande no pessoal, eu tô criando, tô terminando de criar um novo projeto que é exclusivamente, né? Pra pessoas que estão em dificuldades financeiras mesmo, né? Você vai entender bem quando eu mandar pra você. Você vai ser provavelmente na quinta-feira, onde eu vou falar quais são as outras duas coisas, né? E aí junto com essa questão aí da ansiedade, preocupação, enfim. Como realmente ter uma mentalidade pra sair de problemas graves, né? Basicamente é isso. Problemas financeiros aqui especificamente. Então na quinta-feira eu vou te mandar mais informações sobre isso. Mas antes de eu te mandar, já grava isso. Primeiro é preciso ser antes de ter, né? Então antes de ter uma condição favorável, seja uma pessoa que tenha uma condição favorável. Aí a primeira coisa é a tranquilidade e serenidade. Beleza? Bom, é isso. Na quinta-feira eu te mando mais detalhes sobre isso. Grande abraço e ótimo dia aí pra você.